Newton estudou a natureza fundamental da luz no seu livro Optics, publicado em 1704 Uma tradução livre, um tratado das reflexões, refrações, inflexões e as cores da luz Newton fez experimentos com prismas e lentes e chegou a conclusões brilhantes E uma das conclusões brilhantes é que a maioria dos objetos não emitem luz, mas sim refletem Por exemplo, essa caneta aqui, que é vermelha, não é que ela emite a cor vermelha É que ela recebe a luz do sol, ela absorve todas as cores do sol, menos a vermelha A cor vermelha, ela reflete e por isso que a gente consegue ver ela como vermelha Outra coisa é que o branco não é exatamente uma cor Essa parede, por exemplo, não é que ela reflete a cor branca, mas sim que ela reflete todas as cores visíveis E a combinação de todas as cores visíveis é o branco Um experimento simples que dá para fazer até em casa é o disco de Newton Onde você gira muito rápido um disco com as principais cores do arco-íris Acaba que elas se misturam num branco Newton fez o inverso disso com a refratação das cores num prisma O que acontece é que ele deixou a luz do sol entrar na sua casa e chegar num prisma A luz do sol tem todas as cores E cada cor refrata num ângulo levemente diferente num prisma Isso acaba formando um arco-íris, todas as cores Então com o disco de Newton ele provou que se você juntar todas as cores você tem branco E no prisma ele provou que se você pegar a cor branca você consegue transformar em todas as cores Ou seja, ele conseguiu mostrar a equivalência entre o branco e todas as cores Agora uma pergunta que você provavelmente vai dar uma resposta Que você não sabe por que exatamente você dá ela Mas a pergunta é quantas cores tem um arco-íris? Olha essa imagem de um arco-íris Quantas cores ele tem? Provavelmente você vai dizer sete Mas isso não faz tanto sentido Um arco-íris é um contínuo de frequência de luz Não faz sentido definir quantas cores existem Você pode pensar que ele tem infinitas cores ou um monte de tonalidades Mas no fim das contas não existe nada na natureza que diga Olha, isso aqui é uma cor e isso aqui é outra cor Mas por que nós temos na cabeça o número sete? Bem, isso veio com Newton Ele que definiu que o arco-íris tem sete cores Um arco-íris com sete cores ia combinar com as sete notas naturais da escala ocidental Na época de Pitágoras tinha uma noção de que a música e as cores tinham alguma correlação Então Newton no seu arco-íris colocou a cor índigo Que se você for ver é mais um tom de azul na verdade Mas dessa forma ficam sete cores do arco-íris e sete notas musicais naturais Então os numerólogos vão ficar loucos Porque na verdade essa coincidência entre sete notas e sete cores Foi forçada pelo próprio Newton Porque ele era muito místico Uma coisa bizarra sobre o Newton estudando óptica É que ele era experimental até demais Ele olhava fixamente para o Sol sem proteção nenhuma Para testar como seus olhos se comportavam a tamanha exposição de luz Que bom que ele não usou um telescópio Porque um telescópio ele amplifica a luz Então se você olhar diretamente para o Sol com o telescópio Sem nenhum filtro, nenhuma proteção Em alguns segundos você já vai conseguir queimar papel Então é muito perigoso isso Ele depois dessa experiência teve que ficar dias num quarto fechado Totalmente escuro para recuperar o olho dele Mas existe uma história ainda mais bizarra Ele enfiou um estilete entre meu olho e o osso Até o mais próximo da parte posterior do olho quando pude chegar Afim de alterar a curvatura da retina e observar os círculos coloridos que surgiam À medida que ele fazia pressão Como ele não ficou cego é uma coisa que eu me pergunto até hoje Newton acreditava que a luz era feita de partículas Enquanto contemporâneos da época como o Christian Huggins Defendiam que a luz era uma onda Caso você queira saber mais sobre essa coisa de onda e partícula Clique aí no vídeo sobre a dualidade onda-partícula Newton gostava tanto de óptica e tinha sua própria teoria sobre óptica Que ele criou um telescópio refletor Um telescópio refletor é feito de espelhos Enquanto um refrator que já existia na sua época Era feito de lentes E as lentes tem o problema da aberração cromática Ou seja, as cores acabam se dispersando E formando um borrão, digamos assim, cromático Então Newton com um telescópio refletor Resolveu esse problema E ele de fato construiu o seu telescópio Literalmente Poliu e assentou o espelho a partir de uma liga que ele mesmo inventou Construiu o tubo e a armação E sentiu-se orgulhoso da sua habilidade manual Se eu esperasse por outras pessoas para fazerem minhas ferramentas E minhas coisas, nunca teria feito nada A Royal Society ouviu falar desse telescópio Desse instrumento maravilhoso Então Newton fez uma segunda versão E apresentou seu telescópio em 1671 Que ficou tão famoso que foi até mostrado para o rei Carlos II Newton então foi eleito membro da Royal Society Que era uma sociedade de intelectuais E na época era a principal sociedade científica da Europa Newton finalmente teve contato com as mentes mais brilhantes da ciência britânica Newton mais tarde seria presidente da Royal Society de 1703 a 1727 Até sua morte Ou seja, ele ficou 24 anos sendo presidente dessa sociedade Newton era religioso Ele tinha suas próprias concepções da Bíblia De Jesus e de Deus Mas ele era religioso Nas suas próprias palavras Este belíssimo sistema do sol